Mas eu escuto uma música que diz pra gente que a gente tem inimigo dentro da igreja, que os inimigos ainda vão pagar, né? Mas ela é evangélica, então a gente entende que ela é de Deus. Mas se uma música secular fala que é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã, como ela não é evangélica, então ela é do mundo. Mas a música que promove a nossa competitividade, né? Então eu tô tentando ter muito cuidado, porque, assim, eu não quero nem chatear vocês e nem quero que algum modinha venha responder aqui um negócio que não tem nada a ver. Mas o que eu tô falando aqui é que às vezes a gente tem aquela ideia de que ser do mundo é isso, né? Então, por exemplo, se de repente eu tô cantando um negócio, né? Mesmo que não esteja na Bíblia, eu tô cantando um negócio que é estranho na Bíblia, eu tô cantando um negócio que é estranho aos escritos do apóstolo Paulo, aos evangelhos, aos escritos de Moisés, aos escritos dos profetas, né? Mas aí eu criei um modismo novo, vamos botar esse negócio pra sair por aí na rádio, paguei caro, vai tocar porque eu tô pagando, né? E o negócio vai repetir, 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 vai fazer parte de boa parte das músicas das igrejas, porque se a gente observar bem, é muito comum o pessoal da música não ter aquela sensibilidade de, pastor, eu me preparei pra música, mas você se preparou pra teologia. Vamos conversar sobre essa música aqui, né? Geralmente não é assim, a questão é, ah, a gente tá cantando muito essa música, tá repetindo demais essa música, a gente tem que cantar uma música nova, né? E aí, qual é a música nova? A que toca no rádio, é a que tá bombando, é a que tá batendo, né? Então, diante dessas situações, é importante a gente observar que, assim, a questão não é o que é certo, mas é o que dá certo, né? E aí, por exemplo, vamos pensar a forma de culto, a pregação. Há um tempo atrás, né, a gente podia receber uma palavra dura que fazia a gente chorar, a gente chegava e falava assim, pastor, ora por mim, tá bravo, tá difícil, não tô aguentando. Mas o que acontece? Hoje as pessoas querem ouvir uma palavra boa. E a palavra boa, geralmente, é o quê? É prometer o que Deus não prometeu. É aquele caso de, assim, poxa, eu quero que o filho da minha irmã que tá no vício, eu quero que ele deixe o vício, claro que eu quero. Só que Jesus diz o quê? Eu estou à porta e bato. Deus não vai obrigar ninguém a deixar o pecado, gente. Deus vai chamar, Deus vai convidar, mas Deus não vai obrigar. Aí, às vezes, uma pessoa pega, né, creio no Senhor Jesus Cristo que será salvo tu e tua casa. Aquele texto ali é uma profecia? Não. Tá dando pra entender? Aquele texto ali, né, é um texto normativo? Ou aquele texto é uma narrativa relacionada a um contexto histórico em que havia uma situação em que o patriarca, ele, quando aderia a uma religião, todo mundo iria junto. Mas o que acontece? Tem gente, né, que, assim, apesar de não ter uma certa fundamentação, ela não procura orientação. Né, e aí complica. Né, e aí, nessa brincadeira, o que a gente faz? Vamos fazer o que dá certo. Dá certo. Vamos animar a plateia. O pessoal tá muito devagar. Vamos deixar o povo animado. Ué, Cristo ressurreto entre nós não é o suficiente. Então, eu não sei se dá pra perceber que, assim, o problema, gente, não é fazer o que dá certo. Eu, por exemplo, com esse negócio de internet, eu perco pra mim. Tem muita gente que, às vezes, não vai no culto, tem gente que nunca botou o pé na minha igreja, mas que já ouviu várias mensagens e, de repente, tá indo até pra uma outra igreja. Ou então, de repente, gente que, talvez, não participou do culto na quinta-feira, mas acompanhou pelo Facebook. Ah, mas se fizer culto na internet, ninguém mais vem pro culto. Depende. Quem é de ficar em casa, é de ficar em casa. Quem é de ir pro culto, é de ir pro culto. Né? E o que que acontece? E, às vezes, quem é de ir pro culto, tá com dificuldade pra ir, e como é abençoado quando tá num leito de hospital, assistindo a live no Facebook. Né? Então, eu não sei se dá pra perceber que, assim, eu entendo que a tecnologia é importante, mas ela não pode, de modo algum, fazer eu pegar o caminho do que dá certo, esquecendo do caminho certo. Essa é a questão, né? E aí, a gente observa aqui uma outra situação, né, que é até falado aqui. Perdão, me perdi. Vou seguir aqui agora. Né? O... O dispositivo comunicacional... Isso, obrigado. O dispositivo comunicacional é tomado como um instrumento e ou suporte devidamente naturalizado e não como um desafio conceitual que hoje enfrentam as práticas mediatizadas dos diferentes campos sociais. Entretanto, aqui reside o problema que nos impede, nos impele a continuar questionando e perquirindo. Os dois movimentos aqui apresentados, a parte católica carismática e a parte neopentecostal, trouxeram à baila questões que não estavam no horizonte de preocupação das igrejas cristãs. Ao entrar no mundo da mídia, as igrejas não levam em conta que o processo mudou. Os dispositivos tecnológicos, não apenas uma mínima parcela, a ponta do iceberg de um novo mundo, configurado pelo processo de mediatização da sociedade. Oh, perdão. Os dispositivos tecnológicos são apenas uma mínima parcela, a ponta do iceberg de um novo mundo, configurado pelo processo de mediatização da sociedade. Estamos vivendo hoje uma mudança grande, com a criação de um bios midiático que incide profundamente no tecido social. Surge uma nova ecologia comunicacional, um bios virtual. Entendemos que, mais do que uma interação tecnológica, está surgindo um novo modo de ser no mundo, representado pela mediatização da sociedade. Esse modo assume o deslocamento das pessoas do palco, onde são sujeitos e atores, à plateia, onde sua atitude é passiva. Somos produtores ou consumidores de comunicação apenas. Nós somos aqueles que vão viver ou são aqueles que vão ser programados para viver por alguém. Assumindo-se a mediatização como um novo modo de ser no mundo, supera-se a mediação como categoria para se pensar a televisão hoje. A sociedade experimenta uma nova ambiência que, se bem tenha fundamento no processo desenvolvido até aqui, significa um salto qualitativo, uma viragem fundamental do modo de ser e atuar. Esse aspecto supera o conceito de mediação, mesmo aceitando que esse é mais do que um terceiro elemento que faz a ligação entre a realidade e o indivíduo via mídia. Ele é a forma como o receptor se relaciona com a mídia e o modo como ele justifica e tematiza essa mesma relação. Por isso, estrutura-se como um processo social mais complexo, que traz no seu bojo os mecanismos de produção de sentido social. Muito embora existam correntes que dizem que a mediatização é a mediação tecnológica, diz Muniz Sodré que a mediatização é uma ordem de mediações socialmente realizadas no sentido da comunicação entendida como processo informacional. Há reboque de organizações empresariais e com ênfase num tipo particular de interação, a que poderíamos chamar de tecno-interação. Caracterizada por uma espécie de prótese tecnológica e mercadológica da realidade sensível, denominada médium. Parece que estamos diante de algo novo, significando um salto qualitativo no desenvolvimento da mídia. Por isso, mover-se no horizonte do conceito de mediação é permanecer em outra ambiência. A mediatização é a reconfiguração de uma ecologia comunicacional ou um bios midiático. Torna-se, ousa-se dizer, com tudo o que isso implica, um princípio, um modelo e uma atividade de operação de inteligibilidade social. Em outras palavras, a mediatização é a chave hermenêutica para a compreensão e interpretação da realidade. Então, a gente percebe que a gente já começa a pensar através da mídia. A mídia vira a nossa lente. E aí, se você, por exemplo, quer causar determinada impressão, você tem que ficar atento como você é na mídia. A questão não é nem tanto quem você é, mas como você aparenta ser na mídia. A questão não é o que você quer falar, a questão é o que os outros querem ouvir. Nessa hora, o evangelho pode se desconfigurar. Deu para entender? Gente, é claro que, pelo amor de Deus, eu entendo que a gente tem que ter uma palavra de vitória para a igreja, a gente tem que ter uma palavra de motivação para a igreja, a gente tem que ter uma palavra para cima para a igreja, a gente tem que ter uma palavra de esperança para a igreja, mas a gente tem que ter uma palavra de confrontação também para a igreja. A gente precisa dizer ainda que existe um inferno. A gente precisa dizer que a terrível coisa é cair na mão do Deus vivo. A gente precisa dizer que o Deus que amou também é fogo consumidor. A gente precisa dizer que essas situações da fé cristã, elas não são apenas o lado do Deus amoroso, mas também do Deus irado. A gente precisa considerar a bondade, mas também a severidade de Deus. E aí, qual é o problema? O problema é que a realidade é vista pela mídia. De acordo com a mídia, você é especial. De acordo com a mídia, você é o último biscoito do pacote. De acordo com a mídia, você está lá em cima. E, geralmente, quem faz isso, faz isso para quê? Para, de alguma forma, depois tirar alguma coisa de você. E aí, a gente tem que estar atento. É que nem a questão política. A gente, por exemplo, está pensando nas propostas dos nossos candidatos ou no discurso filtrado pelos marqueteiros deles. A gente está ouvindo o discurso e refletindo a partir dele ou a gente está consumindo uma propaganda. E aí, nisso, a gente precisa estar atento a esse ponto de vista. Nesse sentido, a sociedade percebe e se percebe a partir do fenômeno da mídia. Agora, largado para além dos dispositivos tecnológicos tradicionais. Lembra? Rádio TV e jornal impresso. Por isso, é possível falar da mídia como um locus de compreensão da sociedade. Isso é tão imperioso que a posição já revolucionária do palco à plateia perde o seu sentido e é superada. Agora, há um teatro de arena, onde não mais se pode falar de palco e plateia. Mas é impossível pensar numa realidade sem palco, uma vez que ele tomou tudo. As pessoas não distinguem mais a sua vida separada do palco, sem ele. As pessoas não distinguem mais a sua vida separada do palco, sem ele. Se um aspecto ou um fato não é mediatizado, ele parece não existir. Já viu quem vai, por exemplo, para um evento e, em vez de curtir o evento, fica mais registrando o evento do que curtindo o evento? Acontece muito isso. Então, é importante a gente ficar atento a isso. Aceitar a mediatização como um novo modo de ser no mundo coloca-nos numa nova ambiência, que, se bem tenha fundamento no processo desenvolvido até aqui, significa um salto qualitativo no modo de construir sentido social e pessoal. Mesmo que as mediações materiais e simbólicas estejam unidas no processo de mediatização, esta não é um passo a mais num processo evolutivo, mas um novo qualitativo, síntese na dialética sujeito-objeto. Em nova forma de inteligibilidade, essa nova forma de inteligibilidade ultrapassa uma visão de técnica que, mais que estimular, disciplina a pessoa para agir em determinada direção, para assumir certas condutas sociais, configurando uma ideia de poder que permanece ainda na modernidade. A técnica fica apenas como um instrumento para o exercício do poder. Portanto, não permite compreensão dessa totalidade nova. Na sociedade do grande irmão, ou seja, Big Brother, a tecnologia midiática é uma ambiência que trabalha na construção de sentido, induzindo uma forma de organização social. Aqui se toca a questão ética relacionada com a mídia. Isto é, qualquer reflexão a respeito deve partir do fato de que a ética da mídia está essencialmente ligada a esse processo de mediatização social e significa um novo modo de ser no mundo. Vou só terminar o parágrafo. Muito embora exista um real não abarcado pelas câmeras de televisão, é muito difícil dar conta dele. Ou seja, nem toda a realidade está ali naquela câmera. Mas a gente só vê a câmera. Quem aqui, não sei se já assistiu Jogos Vorazes, gente, é um filme perfeito para a gente pensar sobre isso. Mas, primeiro, vamos ver a vila. Todo mundo vê a vila e a gente conversar sobre a vila. Tá bom? E, por favor, não pensem que é brincadeira quando o professor fala para ver filme, tá? Os filmes também ensinam a viver direito ou a viver errado. E aí, nesse caso, numa existência marginal, significa um espaço de resistência ao domínio do processo midiático. Entretanto, quem não se insere dentro do processo corre o risco de exclusão dos grandes leitos de construção de sentido social hoje. Eu, por exemplo, não consigo entender quando eu falo assim me dá seu WhatsApp, não tenho. E o seu Facebook também não tenho. É estranho para mim. Porque todo mundo tem. E aí, quando alguém não tem, aí eu tenho até que ter cuidado. Peraí, Roberto, olha o preconceito. Eu? Essa pessoa é a gente. O importante é ter saúde. Não tenho WhatsApp, mas sou limpinho. E aí, nisso, vamos seguir. Cada vez mais, o fato para ser reconhecido como real deve ser mediatizado. Tudo é feito eletronicamente. Inclusive, o exercício pleno da cidadania expressa através do voto. A vida cotidiana é regrada e organizada pelos sistemas de informação estabelecidos através do desenvolvimento tecnológico. A técnica é a essência do ser humano. Desse modo, detém o papel hegemônico na sociedade em lugar do ser humano. Fala, Marcelo. É uma pergunta em relação a sua. Tranquilo. O que acontece? Com o escritório do Alivista na voz de mídia, eu não sei exatamente o nome do... Só tem que ser rápido porque a gente tem 12 minutos. Fala. Não vou falar nada acelerado. Helm, acho que é Helm. É Helm? Escreviu o nome. Ele é sociólogo também. Ele falou sobre... Não é Bauman, não? Zimund Bauman? Tá, mas vai. O que que esse o Helmus falou? Ele falou sobre... É que a gente tem mais noção de identidade hoje. Mas Marx, ele contesta isso. Ele fala que é ilusão a noção de identidade que temos hoje e temos uma liberdade ilusória. Peraí, Marx diz que a ideia que a gente tem de identidade hoje é ilusória? Não, de liberdade. De liberdade. Ele fala que... Ele não tá criticando a época dele, não? Não, eu sei. Ah? Ele tá falando do contemporâneo. Ele é o... Esse carinha que eu... Ah, entendi. Esse leitor de Marx está fazendo uma aplicação dos conceitos de Marx. Ah, agora entendi. Aí ele... É que você falou assim, Marx disse... Aí eu... Opa, mas vai. Aí ele disse... Não, ele não disse não. Enfim. Essa é a teoria. E esse negócio de Big Brother? Realmente é aquilo que é verdadeiro? Será que o pessoal realmente vive aquilo ou são pagos pra isso? A gente não tem como se saber. Se vive, se é pago, não sei o quê, eu nem discuto. Eu só sei de um negócio. Tem uma direção, tem algum tipo de seleção, né? É como, por exemplo, se você observar os presidenciáveis, né? Você vê que, assim, o João Amoedo, ele, assim... Agora ele tá até a mais que o Cabo Daciolo. Mas, na época, tava o João Amoedo, né? Tinha o Cabo Daciolo, tinha o Irmael, um democrata cristão. Aí tinha, por exemplo, várias pessoas, né? E o que que acontece? Botaram o Cabo Daciolo e o Boulos. Por que que não botaram os outros? Porque que medida tinham que eles dois estavam à frente? Entende? Aí, na cabeça do eleitor comum, só existem eles. Eu não tô dizendo que eu vou botar no Amoedo. Isso aí é estranho. Por que que o Amoedo e o Irmael não estavam? Essa é a questão, né? Eu não entendi como você disse, no meio da leitura do texto, ele se citou, né? Ele disse que você perde pra você mesmo quando alguém vê o vídeo e não vai condenar a sua igreja. Eu não entendi. Ah, claro. O que acontece é o seguinte, porque, digamos, se eu não usar o recurso tecnológico, eu só tenho o modo presencial. E no presencial, é muito comum que as pessoas digam que elas estão sem tempo. Quando eu mando o link, de madrugada, ela pode assistir. De manhã cedo, ela pode assistir. No ônibus, com fone de ouvido, ela pode assistir. No caso, o culto da quinta-feira, de oito às nove da noite, ela só tem aquele horário pra ir. E aí, o que acontece? Muitas vezes, ela pode argumentar que não vai. Não, não é dessa parte. É que você fala assim, muitas vezes eu perco pra mim mesmo quando alguém assiste o meu vídeo, mas não vai condenar a minha igreja. Entendeu? E assim, eu não entendi essa coisa. Ah, sim. O que acontece é que, por exemplo, eu tenho uma mensagem. E aí, diante dessa mensagem, muitas vezes, o que vai acontecer comigo? Eu, por exemplo, não tenho aquele alcance que eu teria com aquela pessoa, mas ao mesmo tempo, eu tenho. E a questão de ela não congregar na minha igreja ou ir pra outra, não é bem o que está relacionado a eu perder pra mim. Porque, assim, digamos, nesse caso, se ela viesse pra minha igreja, eu não estaria necessariamente ganhando pra mim. Eu estaria ganhando pra igreja. E ela encontra igreja, eu estaria ganhando pra uma outra igreja. Eu estou falando perder pra mim no aspecto ministerial, em que, assim, o indivíduo não me ouviria. Mas ele me ouviu, sendo que ele não está bem me ouvindo. Ele está ouvindo o dispositivo. Sim, mas, assim, é o que eu penso. Se somos um reino de sacerdote, na realidade, somos um corpo. E onde você, essa mensagem, seja qualquer pessoa que ela alcance, independente de pra qual parte do corpo que ela se movimenta, eu acho que seria um ganho. Claro, claro. Não, eu concordo plenamente com você. Você está coberta de razão. E, assim, o que a gente, por exemplo, pode observar é que, digamos, quem está assistindo essa aula agora, embora ela esteja me assistindo, ela não está bem me assistindo. Está dando pra entender? Então, o que acontece? É, digamos, é alguém que, assim, está me assistindo, mas está assistindo o dispositivo. Vocês estão me assistindo. Entende? E aí, digamos, bom seria que toda essa gente que está aqui estivesse aqui. Bom seria que toda essa gente, né, que assiste, de repente, o culto online da nossa igreja estivesse no templo. Mas não estão. Mas o que acontece? A gente perdeu esse frequentador, mas não perdeu. Por quê? Porque ele, de alguma forma, ele está sendo sensibilizado pela mensagem. E vai chegar uma hora que talvez ele pense assim, pô, deve ser legal estar ali. Né, deve ser legal frequentar uma igreja. Ou na hora da crise, o que vai vir na mente dele? A igreja que, de alguma forma, está bombardeando com a mensagem na mente dele. Geralmente, qual é a igreja que a gente vai quando a gente está em crise? Aquela que a gente mais escuta. É aquela que a minha mãe fica no meu ouvido direto. Fulano, você tem que ir para a igreja. Aí, naquele dia que a casa cai, a gente faz o quê? Mãe, que dia eu curto da sua igreja mesmo? Então, mais ou menos por aí. Nisso, fazendo referência ao pensamento de Marshall McLuhan, que divide a história da humanidade como um processo que vai da tribalização à retribalização, passando pela destribalização, podemos dizer que a mediatização nos colocam numa outra galáxia que supera a chamada aldeia global. É um processo mais avançado do que uma simples retribalização. A galáxia midiática ou mediatizada cria o fenômeno glotribalização. Avançando e ousando mais na reflexão, podemos afirmar que a mediatização está cada vez, está talvez configurando a possibilidade da busca de uma visão unificada da sociedade. A estruturação de uma visão totalizante não se daria mais mediante a reflexão e o pensamento, mas através da prática glotribalizante. E aí, é como eu disse, digamos, de repente, alguém pode dar crédito a você não pela fundamentação que você tem, mas porque você está na mídia. Está dando para entender como é que é esquisito esse negócio? O mundo unificado de Platão via Plotino e Agostinho foi fragmentado por Aristóteles e no Ocidente por Tomás de Aquino. É o princípio da ciência. A reunificação do mundo volta a Platão e Plotino acontece no âmbito da prática via mediatização da sociedade. O novo modo de ser o novo modo de ser no mundo configurado pela mediatização social é um retorno ao uno, numa visão unificada do mundo. A unidade surge como princípio de inteligibilidade social no processo de mediatização. Na harmonização dos contrários, a unificação significa um mais além da diferença de pensamento apontando para uma prática comum. Diante dessa realidade, aceitando suas premissas, o que se objetiva é encontrar e discutir a incidência que ela tem na relação mídia e religião. Vimos que as religiões mantêm uma relação de funcionalidade com a mídia, contemplando apenas os dispositivos tecnológicos como instrumentos adequados para ampliar a voz e a ação daqueles que estão empenhados em transmitir a mensagem religiosa. Que consequência haverá para as religiões que, permanecendo ainda na antiga ambiência, aventuram-se idílicamente no mundo da mídia. A sociedade mediatizada, com a sua vocação de totalidade, deixar-se-á dominar pelo mundo da religião? Como se pode dominar, domesticar algo que nos sobrepassa? O projeto unificador da mediatização não irá condicionar o projeto religioso competindo com ele no domínio dos corações de mentes? Então, deu para perceber o jogo, a dificuldade que a gente fica? A resposta a tais perguntas é muito complexa. A compreensão do fenômeno de maneira mais racional será auxiliada por uma abordagem teórica, com consulta a bibliografia especializada. Será uma reflexão projetiva sobre o modo como o fenômeno da mediatização social está incidindo no entendimento e vivência da religião pelas pessoas, fornecendo pistas para o seu entendimento empírico. Tal abordagem, além disso, contribuirá para construir um debate sobre as afetações da mediatização sobre a religião. A hipótese, a partir das questões assim explicitadas, é que as religiões cristãs, ao se aventurarem no mundo das mídias, ainda permanecem na antiga ambiência. Idilicamente, elas olham o mundo midiático apenas com dispositivo tecnológico, ignorando o seu projeto de totalidade. Existem dois projetos de compreensão da sociedade, ambos com pretensão de totalidade, o religioso e o midiático. O que a religião quer? Universalizar. E o que a mídia quer? Universalizar. Como é que dois que querem universalizar vão caminhar juntos assim, olha, um pouco da mente do Daniel ficar para mim, um pouco da mente do Daniel ficar para você? Esse é o dilema, só que não tem como voltar atrás. E aí, nisso, a gente segue aqui. Ih, meu Deus. Levantamos a possibilidade do... de... o segundo sobrepor seu primeiro, condicionando o modo como as pessoas vivem e projetam a sua religião. Né? É como aquela pessoa que terminou de ler a Bíblia e bota a foto da Bíblia. Né? Então, a gente começa a fazer uma certa ostentação de espiritualidade também. Essa hipótese está na esteira dos resultados obtidos na investigação sobre processos midiáticos e construção de novas religiosidades, quando se questionava a respeito do tipo de religião que estava emergindo na mídia. O problema não era o que as religiões faziam com a mídia, mas da religião que ali estava surgindo, como se fosse uma nova religião. Ô, meu pai, o debate que se trava na pós-graduação em ciências da comunicação envolvendo a relação mídia-religião como uma prática sócio-discursiva peculiar da contemporaneidade será iluminado pelo desafio que ora se apresenta. Ao se discutir e buscar fundamentos para o debate, está-se afornecendo elementos que permitirão compreender melhor o processo contemporâneo de mediatização da sociedade. Para dar conta da tarefa proposta, será necessário um percurso que obedeça à lógica que segue com sua respectiva justificação. Em primeiro lugar, o levantamento do estado da arte sobre o processo de mediatização da sociedade atual e a construção do referido conceito se impõe porque ele configura a pedra angular da reflexão proposta. Os estudos realizados até agora significam a tentativa de superação do mundo como a comunicação vem sendo considerada no momento atual. O ponto de chegada é o conceito de mediatização que, como foi afirmado acima, expressa uma mudança de grande transcendência hoje. Ela é o princípio de inteligibilidade social, um novo modo de ser no mundo. Em seguida, uma volta aos clássicos se justifica porque estamos considerando o processo de mediatização como uma retomada moderna do projeto unificador da sociedade. Ora, a visão de totalidade da sociedade encontra suas raízes em Platão e Plotino e nos platônicos posteriores, numa contradistinção do pensamento analítico de Aristóteles. Lembra do mundo ideal? Do mundo das ideias? Do universalizante? E aí, num terceiro momento, o diálogo com os teóricos da complexidade hoje se explica porque eles são os que mais se aproximam do projeto de visão total da sociedade. Na sociedade do conhecimento, a sociedade de redes, todo ponto é início para entrar no todo. Tanto Maturana e Varela quanto Castel e Morin ou Moran, não sei, desenvolvem estudos que procuram superar a visão parcial e fragmentada da sociedade considerando-a na sua totalidade. A hipótese de que o processo de mediatização possui uma vocação para a totalidade e constitui um princípio de inteligibilidade social indica a necessidade de que esses teóricos sejam revisitados. Ao trabalhar o mundo da mídia, os teóricos da comunicação que procuram entendê-lo na sua complexidade e sistema precisam ser visitados. pensamos principalmente em Morin. Muito embora não seja teórico da comunicação, a reflexão que realiza fornece elementos para a compreensão do processo de mediatização. Luhmann inclusive tem dedicado algumas de suas obras à comunicação. É dele a expressão de que a comunicação é o fundamento da sociedade. Na conclusão, portanto, constatamos que ainda permanecem perguntas e questionamentos para compreender a relação da religião com a mídia. O trajeto cuja justificativa foi recuperada acima contempla o processo de mediatização da sociedade e sua incidência em determinada prática sociossimbólica na contemporaneidade com ênfase na relação mídia e religião. Aí não sei se teremos uma nova mídia, uma nova religião, quem vai ser você e quem é o outro que você vê através da mídia. Que Deus assim nos abençoe, vão na paz e não pequem mais. Mas se pecarem, eu não te condeno, nem te perdoo. não, nem te perdoo.